A Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras, em parceria com a URI, realizou na manhã desta segunda-feira uma formação com gestores e coordenadores. Ação essa que faz parte do Pacto pela Aprendizagem através do regime de colaboração. Esse encontro de hoje é um momento da ação do Pacto pela Aprendizagem através do regime de colaboração. Na sexta-feira nós tivemos reunidos lá na Secretaria Municipal de Educação com a presença do DME, David Chimenez, da prefeita, Vanessa Maia, apresentando os dados da avaliação de fluência e leitura do município de Pedreiras, onde tivemos um número de mais de 400 alunos avaliados nos diferentes níveis de leitura. Alunos pré-leitores, alunos leitores iniciantes e alunos leitores fluentes, onde a partir da apropriação desses dados, o município vai estar reunindo com a sua equipe pedagógica, gestores e supervisores hoje, nos apropriando desses dados para intervir de forma a mudar esses indicadores. Qual foi o público-alvo que esse encontro foi destinado? Hoje o público-alvo são professores, aliás, gestores e supervisores escolares, que receberam aqui um protocolo de reunião, e esse protocolo vai ser disseminado em cada estabelecimento de ensino, pelo gestor e supervisor escolar, aos professores que participaram dessa avaliação de fluência, de forma, aqui na sede, aqui no campo, as mais de 20 escolas aqui do município. Em parceria com a URI, nós aqui da Secretaria de Educação fizemos hoje essa formação com a intenção de mostrar os resultados da nossa prova que aconteceu, a prova de fluência, e trabalhar, trabalhar em cima desse resultado. Nós propomos hoje instrumentos para ser trabalhado, cada situação dos nossos alunos da nossa rede, nós temos alunos, infelizmente, que precisam ainda ser alfabetizados, estamos voltando de uma pandemia, então nós estamos aí com vários instrumentos, várias atividades, para que realmente esse trabalho possa acontecer de forma efetiva. Como foi a participação desses gestores e coordenadores durante essa reunião? Foi bem proveitosa, aconteceu o debate, as dúvidas a gente conseguiu tirar, né? Lembrando que essa semana ainda nós vamos ter em nossa rede é uma avaliação formativa do nosso programa Tempo de Aprender, certo? Um programa voltado exclusivamente para a alfabetização, um programa que acontece de um reforço escolar para a nossa rede. Aqueles alunos realmente que estão com dificuldades, aqueles alunos que nós conseguimos identificar com essa avaliação, nós estamos trabalhando esses alunos, trabalhando realmente a alfabetização, a leitura, a escrita, o letramento, que é o que nos faz sermos pessoas letradas. Josanira, durante esse encontro aqui, realizado pela CEMED, em parceria com a URI, tivemos aqui a participação maciça dos profissionais que atuam na zona rural. Qual a avaliação que você faz nesse momento? É extremamente necessária, né? Aqui não está tendo exclusão e tanto que os nossos gestores da zona rural e os supervisores vieram todos, né? Os que trabalham no ciclo. Então, assim, a gente fica feliz porque com os resultados que nós tivemos aí das avaliações externas é preocupante. Então, a CEMED, juntamente com toda a coordenação urbana e rural, com o secretário de educação, sentou e achou por bem, né, fazer essa reunião urgente. Nós tivemos uma reunião na sexta com todos os gestores para mostrar esses dados e já ficou marcado com a URI para hoje. Então, assim, a partir daqui eles receberam os Norte para que possam estar desenvolvendo, criando estratégias lá na escola, juntamente com os professores e os demais profissionais, para que a gente possa mudar essa realidade negativa. Foi um encontro proveitoso, deu para assinar algumas dúvidas? Com certeza. Eu acredito que todos que estavam presentes e prestando bastante atenção, eles conseguiram pegar muitas informações e, posteriormente, as dúvidas que forem surgindo, que não foram tiradas aqui hoje, a gente, enquanto CEMED, vai estar dando esse suporte para os gestores.